Oi gente, bom dia! Que saudades que eu tava de gravar vídeo pra vocês faz tempo, né? Eu não gravo nem, vou mostrar pra lá que tá tudo bagunçado. Bom, agora são 4 horas da tarde, como vocês já falei pra vocês, né? Acabei trocando aí a noite pelo dia. Aí eu durmo de madrugada, vou dormir às 4, 5 horas da manhã e quando eu acordo já é 2, 3 horas da tarde, né? E hoje eu vi que tá um sol, então já lavei uma pecinha de roupa. Eu até ia comentar com vocês que eu vou depois mostrar minha maquininha que eu comprei de lavar roupa, porque como aqui não tem, né? Que eu já fiz naquele tour do apartamento pra vocês. Então eu acabei comprando uma maquininha portato dessas que a gente coloca em van, em motorhome, né? Pra camping. Eu comprei e ela tá dando aí uma ajudazinha pra mim. No começo eu acabei ficando meio complicado de como usar ela, mas ela tá me ajudando bastante. Então hoje é dia de lavar roupa porque tá um pouco de sol, então eu tô aproveitando o sol, mas como eu, que tá sol também, e aí eu acabei falando, vou dar uma voltinha também aqui perto, vou passar na farmácia comprar um antialérgico que o meu acabou. Tô levando aqui uma máscara dentro da minha bolsinha pra poder comprar. Então dei uma ajeitadinha aqui na cama e vou dar uma voltinha aí com vocês. Vamos lá? Olha, tô com uma máscarazinha aqui, porque nos estabelecimentos a gente precisa usar, né? Dei uma organizadinha aqui. Ah, olha que eu comprei também pra controlar o peso aqui durante a quarentena, né? Aí eu comprei uma balancinha pra tá controlando aí, não deixar passar muito do peso, porque eu tenho dificuldade com a balança, né? Vocês sabem que eu gosto de comer. E essa aqui é a maquininha, ó, ela centrifuga também e depois eu vou fazer ela funcionar pra vocês verem aí a maquininha, falar quanto eu paguei, tudo direitinho. Vou levar um bonezinho todo de bermuda, ó, tá coisa boa! E vamos lá aproveitar o sol. A pessoal já tá aqui na rua conversando, ó, o cachorrinho já tá deitadinho lá. Oi, bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Pra mim é bom dia, acabei de acordar, tomei um banho agora e vou dar um pulinho lá na farmácia. Essa moça aqui, gente, ela é arquiteta no Brasil e ela faz projetos. Outra hora eu vou fazer uma entrevista com ela aqui pro canal, pra ela contar do trabalho dela um pouquinho. Eu já tava fazendo uns projetos aqui pra essa casa que eu tô hospedada, né? Do seu Moisés e ela tá fazendo um projeto aqui pra eles, ali no centro. E depois a gente vai falar com ela um pouquinho. Ela chama Rosane Aguiar e depois a gente vai falar com ela um outro dia, tá? O pessoal não sabe o que que eu tô falando. Como é que é o nome do senhor? André. Seu André. Seu André tava aqui prestando atenção o que que eu tava falando, hein? O seu, está no seu, o seu. Eu sou o André mesmo, né? O André tava aqui prestando atenção o que que eu tava fazendo aqui, falando com... Sozinho aqui pra câmera, que ele não sabia que eu tinha um canal no YouTube aqui pra vocês. Estão aproveitando sozinho um pouquinho? Não, tanto por conversa em dia. Ah, então vou... Até você ter interrompido. Ai, desculpa, vou embora. Gente, acabei de ser expulsa da conversa porque eu... Interrompi eles aqui. Eu vou passear, então, gente. Fui lá falar um bom dia pra eles, acabei interrompendo a conversa deles. Sabe que português fala o que eles querem falar na cara, né? Então já falou que eu fui interromper o papo em dia que eles estavam tendo lá e eu interrompi. Mas foi rapidinho também ali. Aí agora só pra mostrar pra vocês que eu converso com as pessoas também. Porque tem muita gente que acha que eu não convivo com as pessoas, né? Porque eu tô sempre sozinha e que eu não converso, que eu não tenho amigos aqui. Não é assim, né? Que eu sou uma pessoa que gosto de estar sozinha. E também, quando eu saio pra gravar vídeo, eu acabo falando com vocês, né? Eu não fico falando... Se eu saio com outras pessoas, eu acabo não conseguindo conciliar a conversa com a pessoa e com vocês. A não ser no caso ali que nem se eu for fazer uma entrevista com a Rosana e tal. Aí é outro caso, né? Vou estar direcionada a conversa para a entrevista. Mas no caso... Aí vou virar a câmera aqui que tem um local muito bonito aqui. Eu já passei aqui com vocês, sabe gente? Já tem vídeo aqui nessa região, sabe? Mas eu vou filmar de novo porque é um lugar que eu gosto de caminhar. E depois eu quero ir lá na farmácia comprar antialérgico. Comprar antialérgico pra... Porque o meu acabou. Aí, gente... Eu... Olá... Aí eu acabo ficando sempre sozinha porque eu gosto de focar, né? De ter o foco aqui pro vídeo. Mas aí agora ali acabei interrompendo a conversa dos dois lá. Mas não tem problema também. Isso aí é tudo brincadeira e não tem problema. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Tô falando bom dia pra todo mundo e já é boa tarde. Ai, gente, que delícia esse calor, viu? Essa cidade é uma graça. Ai, ai. Ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês é que teve um canal Ventureiros e Aventureiras, eu acho que é o nome, que falou pra eu fazer 50 fatos sobre mim. E eu vou ver se eu faço esse vídeo aqui pra vocês. Um dos fatos é esse, né? Que eu dou uns fora de vez em quando. Boa tarde. É, que eu dou uns fora de vez em quando aí. Pelo amor de Deus, né? Eu sou a rainha de dar fora, viu? Mas também já aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou, viu? Ai, olha, gente, que lindos. Lindo, lindo. Ó o botãozinho, olha, que amor. Olha, limão. Ai, aqui chama lima. Não, limão é esse amarelo. E o verde nosso, que nós chamamos de limão, é o... Ó o castelo lá, ó. Que nós chamamos de limão, é o lima pra eles aqui. E essas daqui são azeites, né? Pé de... As oliveiras. Essas daqui são as oliveiras. Outro... Quando deu... Eu tava aqui quando deu bastante azeitona no pé. Mas eu não sei se pode pegar, né? Da próxima vez que eu estiver aqui, eu vou perguntar. Vou levar umas azeitonas pra fazer em conserva. Olha isso, gente. Isso é maravilhoso esse visual. Ai, como é gostoso sair. Meu Deus de misericórdia. Vou até aqui, ó. Aqui que eu vou trazer a qualquer hora o tripé. Eu acho que eu vou gravar pra vocês aqui, sabe? Ai, eu vou gravar aqui sentada nesse... Nesses bancos aqui, ó. 50 fatos sobre mim. Bate-papos aqui com vocês. Que agora eu tô caminhando, né? Olha isso, ó. Ai, Belmonte maravilhoso, viu, gente? Aquela ruazinha ali, ó. Dá pra caminhar nela, ó. Aquela ali. Aqui. Ótimo. Sentar aqui um pouquinho. Fazer uma vitamina D aqui. Se bem que eu tô repondo, né? A vitamina D. Então tem esses banquinhos aqui, ó. Vou ver se eu venho no final da tarde. Porque daí o sol tá pra lá. E dá pra eu sentar aqui. Bater papo com vocês. Se bem que aqui também fica bonito. Se eu sentar aqui, ó. Aqui assim, né? A gente pega o vício e senta aqui, ó. Ficamos batendo um papinho. E eu ando o vício de aula pra trás, ó. Também é bonito, né? Só que eu não trouxe o tripé hoje. Não vai dar pra fazer. E também tá ventando. Quando tá ventando, tem que trazer o microfone. O microfone externo. Pra não ficar o som de vento, né? Ai, gente do céu. Que delícia, ó. Daqui a pouquinho já fecha o tempo também. Bom, vamos então dar mais uma caminhada pro lado de cá. Vou ver se eu desço aqui. E vou no sentido da farmácia. Ver se eu compro meu antialérgico. Que acabou. Aí fica com essa rinite meio fumegante. Aqui fumegante não. Fungante. E é ruim, né? Eu não sou muito de tomar medicamento, não. Mas não sou contra, sabe? Se precisa tomar, tem que tomar, né? Aliás, o único medicamento que eu tomo esporadicamente são os antialérgicos. E às vezes o anti-inflamatório pra dor, né? Que às vezes fico sentada de mau jeito. Acabo tendo dor na cervical, sabe? E aí eu trouxe do Brasil umas caixas de torcilax, que é o único remédio que me ajuda nas dores. Aqui em Portugal, quando acaba meu torcilax aqui em Portugal, eu tenho que comprar. Aí eu tenho que comprar o paracetamol junto com o diclofenaco de sódico. Diclofenaco potássico e diclofenaco sódico. Pra associar os dois, poder melhorar um pouco a dor. Porque aqui não tem o torcilax. Porque o torcilax é o paracetamol, a cafeína e o diclofenaco junto. E aqui não tem. E é o único que me tira as dores é esse medicamento. Então, quando acaba aqui, eu tenho que comprar esses dois pra associar. E também, quando eu fui pro Brasil, eles me enganaram na farmácia lá. Porque eu pedi caixa com 30 comprimidos. Eles me venderam com 12 comprimidos. E ainda me cobraram o preço de caixa de 30 comprimidos. Quando eu cheguei aqui, que eu vi, veio uma caixa só de 30 e vieram duas de 12 comprimidos. Fiquei com uma raiva, viu? Eu sou... Quando eu compro, eu confio na pessoa que ela tá me dando aquilo. Eu não confiro. Tem que conferir. Olha essas flores, que maravilhosas. Tem que conferir, né? O que você tá recebendo. Porque eles pegam lá sem olhar, né? Ou já faz de caso pensado. Sei lá, né? Não gosta de julgar. Mas a gente tem que conferir o que que tá levando, né? Vamos filmar essas florzinhas. Olá! Olha que graça, gente. O cachorrinho tá bravo. E a mulher também não falou boa tarde pra mim, não sorriu. Olha que belezinha. Eu tenho que tomar cuidado porque essas florzinhas aqui, às vezes, nesses matinhos aqui, ó, tem espinho. Eu já grudei espinho na minha perna porque eu não olho, eu vou entrando. Eu não olho onde eu tô indo, né? Porque eu quero olhar a paisagem. Acabei que grudou espinho na minha perna já. Olha que flor maravilhosa, gente. Ai, gente. Eu amo a natureza, viu? Primavera é uma estação maravilhosa, né? Olha esses visuais. Onde você vai na cidade, você encontra... Ai, tem alguma coisa coçando a minha perna aqui. Onde você vai na cidade, você encontra flor, pé de lima. Olha lá, mais lima aqui, ó. Caralhinha, você precisa fazer umas... E irmos pro mercado também. Ai, ai, isso aqui que é pé de figo. A gente tá com cara... Ai, pé de figo mesmo, ó. Ai, que delícia. Vocês sabem que meu sonho é que eu gosto muito de viajar. Não tenho intenção de ficar fixa na minha perna. Mas eu gostaria muito de ter uma... Como chama aquilo? Uma horta. Uma casa com quem não tava que desse pra fazer horta. Pra ter umas plantaçõezinhas, assim. É uma hora no trase. Ficando direitinho, tá certo? Ficando no lugar certo. Tá vendo? Não é que carrinho bonitinho? Que carrinho que é esse aqui? Esse é um carrinho que eu acho que não precisa de... De... Como chama aquilo? Carta de condução. Olha as flores aqui, gente. Que linda. Olha, mais um pé de lima aqui, ó. Que enorme. Uns limões enormes. Acho que descendo aqui a gente sai lá. Vamos descer aqui. Eu tô caminhando, não dá nada, né? Vou atravessar aqui. Ai, mais flores aqui, ó. Flores, flores, flores. Eu vejo flores em você. Tchu, tchu, tchu. E vejo flores em você. Ê, 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 ê. Olha que linda, gente, ó. Olha isso, que maravilhosas. Muito gostoso, viu? Flores por tudo. Nossa, onde que eu tô? Nossa, eu tô perto do continente aqui. Continente não, como é que chama lá? Supermercado grande. Acho que agora eu tenho que ir pro lado de cá, pra esquerda. Porque pra cá eu vou sair lá no Intermachê. Não é continente, Intermachê. Nossa, onde que eu tô, gente, hein? Deixa eu ir pra cá, né? Vem, se olha quanto será que custa. Qualquer hora eu vou numa imobiliária ver se acha aluguel. Bem que nessas cidades pequenas, assim, você encontra pra alugar, mas é mais de boca a boca, né? Onde que eu tô, gente, hein? Ah, tá lá, ó. Aqui é uma escola, tá vendo? Hoje é sábado, né, gente? Vou ver se eu posto isso hoje ainda pra vocês, tá? Porque agora já acabou aqueles meus vídeos de portimão. Então, vou ver se eu filmo essas saídas que eu dou. Vamos bater num papo. Até poder viajar de novo, né? Eu, às vezes, eu quero fazer vídeo conversando com vocês, assim, em casa, sabe? Mas não sei se vocês gostam. Tem algumas pessoas que gostam, outras não. Outras preferem de outro jeito. Vou fazendo o que dá, tá bom? Aí, ó, mais flor aqui, ó. Escola. Preparatório e Secundário de Belmonte, ó. Pedro Álvares Cabral, a escola. Agrupamento, escola básica e secundária Pedro Álvares Cabral. Ó, flecheiras. Tô ficando com fome já, gente, também. Quase cinco horas da tarde. Eu só tomei um café preto até agora, né? Ó os condomínios que bonitinhos, ó. Acho que agora sobe aqui, né, Maria Lúcia? Pra lá, eu acho que é a Intermachê, ó, descendo. Até dá pra ir a pé lá, viu? Agora, olhando aqui. Olha lá o pessoal de sacola lá. Pra cá mora também a proprietária da... Do apartamento e também tem o centro de saúde aqui. Acho que é pra cá mesmo, vamos ver. Alto. Nove. Pra cá mesmo. Nossa, que valtona que eu dei. Que vuerta. Ele falou que é pra ir pra cá, mas como eu sou teimosa, eu vou por aqui, ó. Quem que é essa estátua? Vamos ver. Liga dos combatentes. Homenagem aos combatentes que caíram nos campos de batalha de Portugal. O que é que é que é que é o centro escolar de Belmonte? É outra escola aqui. Subir essa partinha aqui, ó. Que acho que vai sair lá também. Gatito! Vem aqui, vem. Vem aqui, querido. Eu vejo o gatinho na rua. Eu lembro do Matias Tartieri. Que ele faz amizade com os gatinhos. Todo lugar que ele vai, ele encontra os gatinhos. Matias Tartieri é um moço que viaja. Tá dando uma volta ao mundo a pé. Adoro o canal dele. Quem não conhece ainda o canal dele, vou deixar o link aqui. Pra vocês conhecerem ele. Eu adoro, não perco um capítulo da viagem dele. Ele é uma pessoa simples. Tem um carisma, assim, tão grande, sabe? Matias, você vê esse vídeo aqui. Um abraço, meu querido. Eu amo o seu canal. Amo sua simplicidade. E me inspiro muito em você, viu? Continue sendo essa pessoa linda que você é. Ai, gente. E ele encontra os gatinhos na rua. É aqui, ó. Se ele viesse, ele ia estar no paraíso. Porque tem de gato nessa cidade aqui. Ai, meu Deus. Olha essa bichaninha. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Dá um oi pro Matias. É, vem. É, comigo eles não vêm, ó, Matias. Com você. Com você ele vai. Saí na rua. Agora eu viro aqui à direita. E vou lá. Para a farmácia. Vou ver se tem que colocar. Aqui é aquela praça também. Já fiz vídeo pra vocês. Tem essa loja aqui da chinesa também. Tem bastante coisa. Mas eu acabo indo naquela outra loja. Agora não, porque agora tá fechado, né? Acabo indo naquela outra loja. Porque é mais perto de casa. Vamos ver se a gente passa lá. Porque é sábado, né? Talvez esteja até fechado ainda agora. A farmácia. Ou é domingo que não abre. Eu não sei. Mas qualquer coisa eu vou amanhã também. Um dia que fique com o Renito não vai. Piorar a situação. Olha lá, ó. Fui lá por trás do castelo. Dei a volta toda e saí aqui. Ui! Olha, mais flores. A cidade é que é linda, viu? Linda, linda. Linda, linda. O Matias, ele anda na média de 50 quilômetros por dia. Empurrando o potro. Eu não consigo andar nenhum. Já tô esbaforida. Olha só a lojinha aqui dentro. Ai! Ui, ui! Tô chegando perto da farmácia já. Eu vou ver se eu ponho a minha máscara. Ver se tá aberta primeiro, né? Se eu ponho a máscara pra ir lá comprar. Ó, chegamos na farmácia. Vamos dar uma olhadinha se tá aberta. Tá fechada, gente. Vamos ver a farmácia. Das nove às vinte. Sábado e domingo. Das nove às uma. Já tá fechada. Hoje é sábado. É até uma hora só. Então vamos no supermercado comprar um frango. Que acabou meu frango. E aí a gente já... Câmara Municipal. Obrigatório de máscara. A mulher que é plano contingência. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Tô chegando ali perto do supermercado. E dentro do supermercado eles não gostam muito que filme. Então eu vou finalizar o vídeo. Deixo um grande abraço pra vocês aqui de Belmonte. Vou ver se essa semana eu consigo fazer mais vídeo. Porque parece que agora vai abrir o tempo. Vai dar pra eu sair mais. Porque aqui tem só chovido, 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 né? Então eu vou ver se abrindo o tempo. Mesmo que eu faça essas voltinhas caminhando aqui com vocês. Eu vou filmar mais. E vou fazer aquele vídeo também na máquina de lavar pequenininha. Pra mostrar pra vocês. Que ela não é aquelas braço-tempe da vida, né? Mas ela tem me ajudado bastante. Porque se eu não lavar nela, eu tenho que pegar o micro-ônibus e ir até o Intermaché, né? E ela tem me ajudado bastante. Então eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Bom, eu deixo um grande abraço. Se gostou, deixa o seu like. Pra fortalecer o canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Ainda aqui em Belmonte, né? Porque não tá dando pra viajar. Tchau, gente. Beijo. Usa máscara, mas não é nada agradável, viu, gente? Mas tem que pôr porque é obrigatório dentro dos comércios. Agora tá sendo obrigatório, sabe? Então eu coloquei. O mercado tá ali. Vou ver se eu compro umas coisinhas e vou embora pra casa, tá?